Bom galera, como não serão muitas cores que nós vamos usar aqui, apenas fazer uns efeitos e uma coloração básica nela, vou mostrar aqui para vocês todas as cores que eu vou usar, mas eu vou falar também cores que vocês podem substituir. Beleza? Nós vamos usar um cinza, certo? Qualquer cinza, você pega. Essa cor aqui, cara, ela se chama Fucsia, é um nome bem esquisito, mas é tipo um vermelho bem escurecido, só que ele é voltado para o lado rosa. Então essa cor, ele pode ser substituído facilmente pelo vermelho escuro, beleza? A única diferença é que ele é mais rosado, certo? Eu vou usar essa aqui também, vermelho violeta, somente para essa partezinha aqui. Então ele também pode ser substituído pelo vermelho escuro, beleza? Ele vai ficar avermelhado, não vai ficar muito no tom roxo, como essa aqui, mas vai dar um efeito legal também, assim que eu fizer a base com o preto, certinho? E as outras são cores básicas, né? Que é o preto e o vermelho, belezinha? Então vamos lá, vamos começar aqui, eu vou começar com o preto e eu vou fazer a base de tudo aqui, cara, toda a parte que vai precisar de preto eu vou fazer. E como eu disse, tem umas partes que ela vai ser meio roxinha, né? Que é essas partes aqui. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer apenas uma basezinha leve, vou deixar uns cantos mais claros ainda, como essa partezinha do meio, tá vendo? Pra deixar um efeito bem legal, mas, ó, os cantos mesmo dela eu dou uma escurecida legal, quando eu chego no centro, vou deixar bem leve, ó, e depois vou escurecendo de novo, tá vendo, ó? Pra dar um efeito muito bom aqui no desenho, tá? E esse também, né, por exemplo, aqui, aqui vai ser preto, essa partezinha da lupa dela, né? Então eu vou fazer preto, mas eu vou deixar aquele efeito de brilho também, que eu vou vir com cinza depois e fazer, ó, tá vendo? Dei um espaçozinho, fiz outro tracinho, então eu vou fazer vários efeitos aqui no desenho, vocês vão poder ver todas as partezinhas aí, tá? Então tem que lembrar, ó, toda a parte que eu não for querer escurecer, eu vou passar apenas de leve, cara, como essa parte da borboleta aqui, ó, vai ser bem de levezinho mesmo, porque depois eu vou vir com aquele fukiu-se aí e fazer por cima, tá? Então vamos lá. Bom, pra facilitar ainda mais pra vocês, eu resolvi fazer o seguinte, parte por parte, né, pra eu não passar todo preto aqui, que eu vi que ia confundir um pouco em algumas coisas, tá? Então é o seguinte, já vou vir aqui agora com o fukiu-se, né, que é esse rosa escurecido, se o caso você esteja usando vermelho, você vai pegar o seu vermelho, e vamos fazer logo o preenchimento de algumas partes, né, tipo essa parte da borboleta dele aqui, tá? E vai ter outra partezinha aqui, que é o seguinte, ó, ela ainda tem um efeito que passa por aqui por dentro de todas essas peças, cara. Então eu vou fazer esse efeito assim, ó, todo onduladinho, beleza? Ó lá, focando nesse final aqui, certo? E vou fazer aqui também de novo, ó, beleza? Então eu desenho primeiro toda a partezinha que vai pegar esse efeito, por exemplo, aqui mesmo, ó, já vou voltar e vou terminar ele aqui, ó, beleza? Ó lá, ficou legal, né? Agora é o seguinte, a gente tem que saber que do outro lado também passa o efeito, então aqui é como se a gente imaginasse ele passando aqui por trás e tal, né, até ele terminar aqui, ó, nesse final, tá? Então eu vou deixar só uma coloração um pouquinho mais por dentro aqui, pra dar um efeito bem bacana nela também, beleza? Então eu vou fazer logo toda essa coloração aqui. Vou vir aqui, ó, com o vermelho e o violeta, pra fazer essa partezinha daqui de dentro. Como eu disse, é a única parte que vai pegar essa cor, tá? Essa tonalidade. E agora eu vou usar o vermelho pra fazer um outro efeito por cima desse rosa aqui, ó, que eu vou passar por cima dele mesmo, tá? E por dentro também, um pouquinho só. Que ele vai dar uma vermelhada a mais a esse rosa, somente nessa parte que vai ser clara. Pronto, agora que a gente já tem essas partes aqui marcadas, né, a coloração toda feitinha, vamos vir com o cinza e terminar o restante desse cano e essas outras partezinhas aqui. Além de que tem esses detalhes aqui no final, depois nós vamos fazer a parte de dentro da nossa army. Vou usar o vermelho só pra fazer o preenchimento nesse pininho aqui. Pronto. Agora que a gente tem toda a coloração dessas partes mais básicas feita, vamos vir com o preto novamente. E vamos fazer agora uns adesivos que ela tem aqui por dentro. E esse adesivo, ele vai ser misturado com esse vermelho aqui também, esse rosado, pra deixar assim nessa tonalidade, tá? Mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou colorir toda essa parte de adesivo e vou mostrar pra vocês, né, qual parte é, tudo certinho aí pra vocês poderem fazer no de vocês também. Pronto. Olha só agora todos os detalhes de preto, tá vendo? Eu fiz várias listras assim por dentro, ó, tá vendo? Aqui são listras maiores, como se fosse o final da asa de uma borboleta mesmo, né, nessa partezinha aqui, ó. Então dá pra vocês ver todos os detalhes aqui, né, ó, todas as partezinhas. Dá uma pausa no vídeo, faz aí essa partezinha. E agora eu vou voltar com esse fuquilcia, né, e vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer por cima de toda essa parte preta, certo? E depois eu vou passar pela parte de fora também. Não vou, não precisa forçar muito, né, vou passar assim, ó. Eu vou forçar mais só na partezinha próxima ao preto, que vai dar um efeito bem legal quando eu trouxer assim pra fora, ó. Aí vai ficar muito bacana o desenho, tá? A coloração aqui, beleza? Então eu vou fazer isso agora em toda essa partezinha aqui dela. Vamos lá. Assim, lembrando que o meio aqui, o centro dele, vai ser avermelhado. Então eu vou usar mais pra esse fundo. O preto eu vou passar em todo, tá? Vai ser essa partezinha em todo. Porém o vermelho eu vou deixar aqui, o centro aqui eu vou deixar vermelho. E essa partezinha aqui eu vou fazer toda também. Mas eu vou fazer parte por parte, eu vou mostrar pra vocês a parte que eu vou deixar em vermelho aqui também. Pronto, basicamente é isso, ó. Então veja, ó. O centro que eu falei eu deixei todo, né, em branco. Porque eu vou passar o vermelho agora nessa partezinha, tá? Eu já vou misturar com o rosa aqui, ó. Com essa parte rosada. Vou misturando e trazendo agora pra o centro. E lembrando, não precisa forçar muito, beleza? Passa só uma basezinha bacana pra ficar bem legal o seu desenho. Beleza, fez a basezinha aí, ó. Toda a coloração tá praticamente pronta, cara. Agora eu vou só adicionar detalhes finais. Primeiro eu vou vim com esse rosa de novo, né, o Fucilcia. E fazer uns efeitoszinhos assim, tipo umas estrelinhas, ó. Essas estrelinhas, elas são muito fáceis de fazer. Você faz esse xzinho, né, essa cruzinha. E desenha uma bolinha no centro. Só isso, cara, ó. Aí eu vou fazer algumas separadas. Não faz muita, tá? Só algumas mesmo. Pra deixar um efeitozinho bem bacana. E também, cara, vamos desenhar tipo umas borboletinhas, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um aqui pra mostrar pra vocês. Ó lá. Não é tão difícil de desenhar, tá? Você vai fazer assim e um tracinho aqui embaixo. Aí já vai dar um efeito de uma borboleta, né? Vamos fazer ela com a asa aberta agora, né? Por exemplo, ó. Aqui. Você vai desenhar tipo duas dessas aqui agora, tá? Vou voltar e vou fazer outra aqui, ó. Borboletinha com a asa aberta, tá vendo? Aí você pode fazer uns tracinhos pra dar um efeito bem bacana. Então eu vou fazer umas cinco dessa e algumas estrelinhas aqui pra dar um efeito bem bacana, beleza? E a coloração dela é só você preencher mesmo, tá? Deixa só preenchida. Pronto. Pra mim já tá suficiente esses efeitos aqui. Se você quiser fazer mais, pode fazer mais. Fica a seu critério, certo? Agora, dois detalhes finais aqui. Eu vou usar o lápis branco pra deixar a coloração dela um pouquinho mais uniforme. Eu não vou passar nas partes escuras, não. Só vou passar nas partezinhas claras mesmo. Pronto. Veja como a coloração ficou bem mais uniforme, né? Mais bonitinha. Agora eu vou usar essa canetinha branca, caneta posca branca, pra fazer somente alguns efeitos no desenho, tá? Não é muita coisa e é só questão de detalhes mesmo no desenho. E tá aí, galera. Esse foi o nosso resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado, cara. Porque eu gostei muito, muito mesmo desse resultado. Essa skin da AWM é linda, né? Muito linda mesmo. E, cara, deixa a sua ajuda aí no gostei. A primeira parte está no primeiro comentário fixado pra vocês, beleza? Valeu mesmo e até o próximo vídeo.